Quero te convidar a se assentar. Antes de meditarmos a palavra, eu quero trazer um comunicado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renata Galvão. Eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui no meu canal. Renata Galvão, dê um up. E hoje, para compartilhar com vocês uma notícia triste, mas uma notícia vinda da parte de Deus. Todo brasileiro cristão conhece pastor Márcio Valadão, o pai da Ana Paula Valadão, do pastor André e da pastora Mariana. Esses três servos de Deus que são cantores, pastores, são donos de uma família linda e compartilham da palavra de Deus de uma forma encantadora com todos os cristãos do Brasil e do mundo. Pastor Márcio Valadão é um homem revolucionário, que está vivo, saudável, casado, mas que ontem, de uma forma inusitada, sem avisar ninguém, declarou no púbito da sua igreja, a igreja que ele pastoreou por 50 anos, que a partir daquele dia, no caso ontem, ele não seria mais o pastor-presidente da Igreja Batista da Lagoinha em BH. Quem aqui, que está assistindo esse vídeo, já foi em Belo Horizonte e já encontrou o pastor Márcio nos congressos do Diante do Trono, nas gravações do André Valadão, da Mariana, da Ana Paula. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E claro, antes de você assistir esse momento tão importante que foi gravado, ao vivo aconteceu para milhares e milhares de espectadores, deixa aqui o seu like, comenta, se inscreve no canal e compartilha se for possível esse vídeo tão, tão lindo que faz parte da história da Igreja Evangélica no Brasil e no mundo. Se você já fez isso, eu vou deixar aqui você assistindo esse vídeo até o fim e depois me conta, de que forma, me conta aqui nos comentários, o pastor Márcio abençoa sua vida, de que forma essa família tão especial, a família Valadão, já abençoa sua vida e sua casa. Um beijo para vocês, Deus abençoe, até mais! Deus abençoa sua vida aqui, de onde nasceram todas as Lagoinhas. Você pode aplaudir o senhor pela vida do pastor Flavinho? Pastor Flavinho, a Isa, nós amamos muito, eles acabaram de ter o quarto filho, nesses últimos dez dias agora, e Deus o surpreendeu hoje com essa notícia, e me marca muito, 2019, aqui em Orlando, eu tomava, eu almoçava com o Flavinho aqui, e eu falava com o Flavinho, falava, Flavinho, assume a Lagoinha Matriz, ajuda meu pai na Lagoinha Matriz, esteja com ele na Lagoinha Matriz, esteja fazendo e cumprindo aquilo que Deus tem para nós a Lagoinha Matriz, e a realidade é que Deus em seus caminhos, vem preparando o Flavinho desde então para isso, e o Flavinho então hoje, assume o pastorado de uma igreja, das nossas mais de setecentas igrejas como denominação, que é a Lagoinha Matriz, pois bem, e aí, temos esse entendimento, né, para que fique claro isso, e eu chamo meu pai hoje, em vídeo, chamei meu pai como filho, né, falei, pai, o que está acontecendo? e meu pai, de uma maneira muito simples, e tranquila, e clara, ele falou, filho, está tudo bem, o papai está bem, a mamãe está bem, eles estavam bem, estávamos dois juntos no vídeo, eu e o Cassiane, junto com ele, e ele falou, é filho, o Flavinho agora assumiu a Matriz, e amanhã, segunda-feira, você já é, assume a presidência da Lagoinha global, com todas as Lagoinhas do mundo, eu falei com meu pai, como eu falei no documentário dos 50 anos dele na igreja, eu disse, pai, eu não quero assumir nada por assumir, senão para proteger, pai, o que Deus colocou no seu coração, proteger aquilo que com 22 anos eu vivo e convivo, não para ser presidente de nada, mas para guardar e ter a direção do futuro que o senhor tem para a Lagoinha global, e ele falou, não filho, não é para proteger nada não, palavras dele, né Cassiane, amanhã, você já assume, e quem entende, ele falou do jeito dele, mas ele falou, eu não quero saber de mais nada, eu quero, assume, né, o papai está aqui, já fez tanto, e tem tido conflitos com a sua memória, e eu falei, pai, não, mas, espera aí, eu vou falar as palavras dele, eu falei, não filho, ninguém corta o rabo do cachorro pouco a pouco, você corta de uma vez, esse é meu pai, meu pai é assim, tem gente que fica cortando rabinho, pedacinho, 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 eu não sou assim, eu corto de uma vez, então já cortou, e pronto, então amanhã você começa, e Deus te abençoe, e eu comunico isso aqui na igreja, para dizer que eu sou pastor nessa igreja, essa é a minha igreja, essa é a Lagoinha que Deus colocou nas nossas mãos, fez da ser da nossa vida, vocês são nossas ovelhas, eu preciso de vocês, eu conto com vocês, conto com o amor de vocês, por mim, pela Cassiane, foi muito, está sendo muito bruto o que está acontecendo, mas nas palavras dele, está cortando a rabo do cachorro, né, e eu entendo isso, eu conheço meu pai, é assim que ele é mesmo, é dessa maneira que ele sempre faz as coisas, e eu sei que a monção vai ser derramada, a monção nova que nós vamos acessar, a realidade que Deus ainda vai fazer, mas Tomás continua bem, ele está bem, são 74 anos de idade, está muito bem, né, mas ele vê esse tempo, e nós vamos orar por ele agora, ver a pastora Renata, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos abençoar nossos pastores, abençoar a vida do pastor Flavinho na Matriz, crer na bênção de Deus, o que ele quer fazer na Global, eu não estou pronto, eu não acho que eu sei alguma coisa, pelo contrário, eu tenho certeza que eu não sei mesmo, mas eu amo a nossa igreja, eu amo mais que tudo, é meu amor, é minha alegria, é amor da nossa vida, nossa casa, nossos pensamentos, nossos sonhos, nossa visão, nossos projetos, tudo que a gente entrega e vive, diz respeito àquilo que a gente é, nós somos, somos, é quem a gente é, nós só queremos servir toda a igreja, e aquilo que Deus quer fazer, aos regionais, meus colegas regionais, somos irmãos, todos eles, regionais que cuidam de tantas igrejas, dezenas e dezenas e centenas delas, nós colocamos e entregamos nas mãos do Senhor aquilo que Deus quer fazer, com a honra e glória a Deus. Pai, você me ensinou a amar a Deus, Pai, você me ensinou a amar a Deus, Pai, você me ensinou a amar a Deus, e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos santos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, de sermos santos, de sermos santos, sempre valentes, com o puro coração, com o puro coração. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essas foram as palavras de João Batista ao testemunhar a unção de Jesus, e também foram essas as palavras que proferi no dia 31 de julho de 1972, durante a minha posse como pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu tinha exatos 23 anos de idade. Em Lagoinha foi construído o meu caráter, a minha vocação, minha família e toda a base de sustentação da minha vida. A Lagoinha vai muito além do Márcio, mas o Márcio, ah, o Márcio respira a Lagoinha. Foram muitos milagres ao longo desses 50 anos, mas inexplicável é o que Deus fez e tem feito desde a implantação da Lagoinha Global. Hoje somos uma denominação que soma mais de 700 igrejas em todo o mundo. Venho desde a sua fundação, ocupando a sua presidência, tendo como vice meu filho e também pastor André Valadão. Outros 12 pastores regionais são responsáveis por cada região onde estamos no globo. Estamos em todos os continentes, um privilégio, um milagre diário. O trabalho sonhado por Deus está apenas começando. Por isso, comunico que, a partir desta segunda-feira, 12, 12 de dezembro de 2022, o pastor André Valadão se torna o presidente da Lagoinha Global, assumindo a sucessão do meu ministério nesta instituição. As frentes de trabalho nesta liderança são muitas e a Lagoinha Matriz, que foi o meu púlpito ao longo desses 50 anos, é uma igreja local dentre elas. Me alegro em ver o pastor Flavinho Marques, em quem tanto confio, seguir como pastor responsável pela Lagoinha Matriz a partir de agora. Estou com 74 anos e tenho sonhos para viver até os 100. Nossa caminhada é marcada por estações e a minha estação de agora também é um chamado de Deus. Não estou me aposentando da missão, pois isso nenhum vocacionado pode fazer. Tenho convicção de que honrarei o chamado de Deus até o meu último fôlego de vida. Estou apenas fazendo o que me cabe, obedecendo a vontade daquele que me chamou. Eu só seria relutante com essa nova fase se acreditasse ser dono de algo que pertence a Cristo. Tudo é dele. Eu amo a igreja, mas ele morreu por ela. Ninguém pode ser mais zeloso com a noiva do que o próprio noivo. Como sou grato a Deus por conseguir olhar adiante e ver que o propósito continuará sendo cumprido. Os que estão vindo após mim são muito melhores do que eu. A Lagoinha seguirá sendo uma igreja criada para inspirar. Continuarei aqui até o meu último respirar. Estarei contemplando as maravilhas que Deus fez e ainda irá fazer. Seguirei pregando o Evangelho da forma como posso e sendo suporte para os que agora estão na linha de frente das trincheiras. Quão glorioso é o que está por vir. Muito obrigado. Eis uma grande verdade. Na vida, tudo é como termina que se conta. Deus te abençoe. Pastor Márcio Valadão. Ninguém saia, todos aqui. Vamos todos ficar em pé. Eu queria chamar a minha Renata aqui à frente. Vem cá, Renata. Isso. É, minha Renata está aqui Eu só quero expressar A minha gratidão a Deus Pela bondade dele para comigo Durante Esses 50 anos aqui na Lagoinha Mas a partir de hoje Eu não serei mais o pastor aqui Está sendo Eu só estou vivendo Um minuto só E essa noite foi Muito forte Para mim Não falei para a Renata Mas é a última vez que eu subo aqui Que Deus me dê a graça Eu preciso muito de vocês Queria chamar o pastor Flavinho aqui Quero que vocês vejam E amem o Flavinho Como amaram a mim Cuidaram tão bem de mim Vou estar cuidando dele Eu sei que tudo tem um começo Tem um meio Tem um fim também E chegou hoje Chegou o dia Mas eu sei que Nós seremos juntos sempre Eu só tenho Lembranças de gratidão a Deus O Pai Só é isso Já vamos viver Vocês estarão Orando por mim Eu quero viver Os dias que o Senhor Deus me conceder Continuando para a glória dele O resto Está nas mãos do Senhor Levante o cálice O Vinho Senhor eu te agradeço Pai Porque só aqui na Cunha Durante esses 50 anos Levantamos o pão E bebemos o cálice Mas dizendo sempre Benézio até aqui Mas agora Pai Nesse momento novo Conceda-me Senhor A graça Ó Deus que esse cajado Nas mãos do favor Do pastor Flavinho Preserva-o ó Pai Com a vida Preserva-o Com a saúde Preserva-o ó Pai Com sabedoria e graça Para que ele possa Confidelidade Senhor Ser infinitamente Pai Mais glorioso Que o Senhor me deu Que ele seja Senhor Ó Pai Que todos pastores com ele Esses novos ó Pai Que seja um tempo Tão maravilhoso Pai Ajuda-me Pai No restante dos anos Que o Senhor me conceder Que ao lado da Renata Pai Eu possa viver Pai Senhor que teus filhos Caminhem cada dia Te amando E te servindo Mais e mais Em nome de Jesus Juntos então Vamos ser lá Comendo E bebendo Do cálice Amém Amém. 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 Levantem todas as mãos. Irmãos. Não sei o que falar. Eu vim para um culto como você. Os meus dias são entregues a essa casa. Todos os dias. Eu, a minha esposa, meus quatro filhos. Nós temos falado, nós amamos o Senhor. Nós amamos o pastor Márcio e a sua família. E amamos a igreja da Lagoinha. Eu tenho um compromisso com vocês. De cuidado. De honra ao nosso pastor. De honra à nossa igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, os planos são teus. O Senhor é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa igreja. Nós honramos, Senhor, a vida do nosso pastor Márcio. Da sua casa. Do pastor André. Da pastora Ana Paula. Da pastora Mariana. Dos seus cônjuges. Dos filhos. Que desse púlpito, Senhor. Continue sendo pregado o evangelho genuíno do Senhor. Que desse púlpito flua. Continue fluindo rios de águas vivas. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, discernimento, unção. A mim e aos meus colegas pastores que aqui estão. E que sempre, sempre. O Senhor receba honra. Toda honra. Toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Os nossos pastores. Vão te dar um presente. Pegar o seu nome e o seu telefone. Para a gente cuidar de vocês. A gente não quer que você simplesmente vá embora. Amém. Cadê meus pastores? Está ali de mão levantada. Por favor. Pode segui-los. Eu queria que a igreja aplaudisse esses irmãos. Levante as suas mãos. Obrigado Senhor por essa manhã. Que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança, até a nossa casa, até o nosso destino. Que o Senhor nos conceda uma semana cheia da Tua presença. E que o Senhor receba toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.